Música Salve rapaziada, a Hazuki aqui com o Desde o Atari e o jogo Jurassic World Estou aqui em Jurassic World, Jurassic World, não, Jurassic World, é isso mesmo, eu creio que estava certo, porra Estou aqui em Jurassic World, vamos pegar o último âmbar, o último, falta só mais um Vamos aqui em Sobre Ataque, vamos no modo Jogo Livre, na rua principal a gente vai encontrar esse âmbar Eu estou realmente emocionado, porque vai acabar, vai acabar de vez Depois disso aí, acabou, acabou, não vai ter mais um dinossauro, falta só mais um Falta só mais um e aquele gigante, né, o pescoção lá, pescoção Certo, a gente vai ter que avançar um pouco aqui até chegar na parte do âmbar Então eu vou tentar fazer o mais rápido possível sem precisar cortar o vídeo, tá E aí Beleza, aqui já está bem pertinho de onde a gente quer chegar Vou só montar isso aqui Se você não tiver o senhor DNA, você pode usar um personagem feminino qualquer aqui, tá E aí a gente vai passar por baixo aqui, ó É só correr e apertar o A Lá dentro, tá no Clothshop Tá lá o seu âmbar, o último âmbar Vamos salvar isso aí pra não perder o progresso E já era, rapaziada, fechado Agora o canal do Desidatari tem todos os 20 âmbars aí, se você perdeu algum é só voltar lá e procurar no canal Queria agradecer demais aí aos inscritos do canal pelo apoio Se você não é inscrito, se inscreva aí No Desidatari O maior conteúdo de jogos Lego Que existe Sério E esse aí é o último dinossauro O Dimorphodonte Dimorphodonte Encheu ali, ó Encheu o plantelzinho, moleque Que sucesso, hein Esse é o Desidatari Não sai daí No próximo vídeo a gente mostra o Dimorphodonte Ou seja lá qual for o nome desse demônio